Aí, calmou aí, velho, calmou, vai ficar quieto aí, velho, fica de boa aí, não olha não, não olha não, mano, vamos pra cima, peraí, 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 rapidinho, rapidinho, desce mais um pouco, desce, aí, ó, 35, eu tô medindo aqui, tô medindo sua temperatura, cadê de mau gosto do c******, velho, tá de tiração? Não, não precisa falar palavrão, calma, fica nervoso não, mano, calmou, velho, eu tô te ajudando. Ai, amiguinha, tá muito apresto, você não ficou aqui, você não pode me ajudar? Posso. Meu, eu carreguei tanto, mas tanta sacola dessa loja aqui hoje, que eu tô com uma dor horrível nesse braço, eu preciso colocar esse abençoado desse manequim dentro do carro aqui, mulher, me ajuda, pelo amor de Deus, vê se a senhora aguenta, aí, enquanto isso eu vou criando espaço aqui, peraí, 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 peraí. Ai, meu Deus, meu tênis amarrou, ixi, e agora? Moço, você pode me ajudar, por favor? Posso. Segura esse bolo aqui, rapidinho, pra eu amarrar meu tênis. Ai, eu ganhei esse bolo de um, de um pretendente. Aí sim. Nossa, ainda bem que você me ajudou. Obrigada, viu, moço? Moço, moço. Ô, louco, meu, você é louco, Camila? Ai, meu Deus do céu. Tá moscando? Ai, moço, desculpa. Nossa, foi sem querer. Mas todo mundo tá aqui, ó. Moço, moço, por favor, me ajuda. Minha amiga tá passando mal. Por favor, me ajuda. Ai, moço, tô desesperada. Moço, aqui, ela tá passando mal. Olha aqui, meu. Nossa, olha com a minha cara. Eu tô em hora de amor. Eu tô achando que ela tava passando mal. Mas, moço, vem aqui, moço. Eu nunca passei roupa. Eu nunca passei roupa. Olha aqui, moço. Aqui. A gente tá passando mal aí, ó. Mas ela tá passando mal, moço. Você vai passar aqui? Passa bem aqui, moço. Moço, vamos limpar o vidro. Vamos limpar o vidro, moço. Moço, vamos limpar. Ó o que você perdeu, ó. Ó. Moço, posso limpar o vidro? É só umas moedinhas, moço. Posso limpar? Olha o que você perdeu, ó. Não, moço. Agora não, não. 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 Não, moço. Não, perdeu. Perdeu. Tudo bem, casal? Dá licença. Opa, olha aí. Olha, a gente tá com uma promoção que tem dois sabores, carioca e baiana. Inclusive picantes, né? Não sei se vocês gostam, né? Mas eu posso trazer pra vocês pra ver qual que vai ser a moda da casa? Pode. Pode ser? Pode. Só um minutinho, tá bom? Bom, como prometido, a moda da casa tá aqui. Vamos ver qual que você vai querer, né? Qual que você vai querer? Eita, o que é isso? Não, é a pizza, carioca e baiana, né? Eu pedi, vou comer pizza, não elas. Não, não, não. Não, não, vamos embora. Mas a pizza tem que trazer pizza, não elas. Não, mas come. Esse jeito ainda? Mas a pizza tá... Não, fora de dar pra lá. Vai, vai. Mas a pizza tá aí. Não, não, o que que é isso? Eu tô com fome. Você tá com fome? Você vai comer? Nossa, meu, deixa ele comer, pô. Não, não, não. Vamos embora. Que isso, meu? Não funciona. Mas elas são as garçonetes. É a garçonete, moça. Vamos embora. E o prejuízo aqui, pelo amor de Deus, vai ter que pagar. Vamos rir, vamos rir. Opa, beleza, maninho? Tranquilão? Tá de boa aí? Boa. Eu queria saber o que eu queria te perguntar um negócio, rapidão. Você acha que o volume tá muito grande ou não? Deixa eu te falar um negócio. Você não entendeu. Que barbaridade. Que barbaridade. Tô te falando o seguinte. O volume. O que você acha? Pera aí, pô. Tô perguntando do volume. Aqui, irmão. O volume do som. O volume. Pera aí, mano. Calma, velho. Calmou, irmão. Você tá estranhão, hein? Tá esquisito. O quê? O quê, mano? Tô falando pra você, velho. O quê? O volume. Safado. Cachorro. Sem vergonha. Ei, você tá ficando louca, garota. Safado. Cachorro. Você tá ficando louca? Calma, moça. É a música. Você tá ficando louca? É a música. É a música. Eu, hein? Você tá doida, hein? Um pedaço de pizza. Um pedaço de pizza? Tá. E um suco de laranja. Suco de laranja? Tá. Tá, tá ok. Já vou pegar lá, tá? Moça, foi você que pediu, né? A pizza aí, o seu celular, né? Sim, eu mesmo. Bom apetite. Obrigado. Ah, que bonito, hein, Michelle? Quem devia atender lá era eu. Você tinha que estar na cozinha. Não aqui. Tá, bora. Então volta pra cozinha logo. Então me dá aqui, só que ririnho. Ah, só que ririnho. Só que ririnho. Ai, o que eu te fez. Ai, moça. Viu que você causou? Aí, ó. Agora é a pizza. Como vai ter a pizza agora? Viu que você causou? O que você vai fazer agora? Agora você vai... Não, não, não. 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 Vai pegar aqui, tá aqui, tá, conta aí, tá, conta aí. E aí, parceiro? Agora você vai morrer, mano. Você vai morrer agora, mano. Vai morrer agora! Tá piada que eu vou te contar aqui. Tá aqui, tá aqui. Calma aí, mano. Calma, calma. Tá brincadeira, mano. Brincadeira! Parceiro. Você mesmo. Você vai morrer agora, tio. Você vai morrer agora, tio. Você vai morrer agora, mano. Não, você vai morrer de rir, cara. Uma piada nova aqui, ó. Não, que eu sou humorista. Eu tô tremendo. Pera aí, deixa eu te explicar, mano. É piada, meu. É morrer de rir com a minha piada. Eu sou humorista, cara. Quer ver, ó. Tinha dois velhinhos, cara. Os velhinhos estavam, tipo... Não quer ouvir a piada, não? Tá louco, meu. Moço, moço. Por favor, você me ajuda. Posso, pode te ajudar, sim. Então, o meu gatinho, ele subiu ali em cima. E eu não consigo pegar ele. Eu briguei com ele, porque ele tava muito manhoso. Eu sabia de comer e dormir. E agora eu não consigo pegar ele. Você sobe a escada pra mim, que eu não tô conseguindo. Tá, tá bom. Ajuda. Tá. Como é que tá o nome do gato? É Momo. Ele atende pro Momo, é. Tá bom. Ai, moço, é um querido. Você viu? Me ajuda aqui, cara. Eu tenho medo de descer. Ei, então. É meu gatinho. Eu sou o Momo. Eu sou um gato, cara. Ô, ô, ô. Tá me chamando de feio? Você tá de brincadeira, moço. Ô, me ajuda aqui, cara. Eu tenho medo de descer. 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 O que é isso aí?